Se tu és mesmo o Filho de Deus, por que não nos tira daqui? Nós merecemos isso. Nosso castigo é justo. Mas, esse homem não fez nenhum mal. Lembre-se de mim, Senhor, quando entrar em teu reino. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Maria, a partir de hoje, este é o teu Filho. João, esta é a tua mãe. Por que me abandonaste? Tudo está acostumado. Pai, em tuas mãos, entrego o meu Espírito. Pai, em tuas mãos. Tchau, tchau. 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 Tchau.